O secretário Rômulo Marinho Soares esteve na ANSOP, a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, para ouvir as demandas da região e apresentar as diretrizes do Estado com relação à segurança pública em 2022. Antes do evento, ele atendeu a imprensa e respondeu perguntas de jornalistas. Nossa equipe questionou o secretário do Estado da Segurança Pública sobre a reclamação de policiais militares em todo o Paraná. Em dezembro, policiais da Ativa e da Reserva fizeram um manifesto na Praça de Francisco Beltrão expondo a defasagem salarial, que segundo eles, já chega a 35% e a exaustão devido à excessiva carga horária. O coronel afirmou que a reclamação não é devida. Veja, isso aí não procede. Isso aí são pessoas ligadas à associação, ao sindicato. Porque veja, raciocina comigo, se nós éramos a oitava secretaria, hoje somos a quarta, houve uma melhora. E é uma melhora, inclusive, nos recursos humanos. A valorização dos recursos humanos é clara. É claro que o governador não consegue dar 30% de data base. Ele consegue dar 3%, 4%, que é o que ele está fazendo. Ainda durante visita ao sudoeste, o secretário de Segurança Pública do Paraná falou em entrevista coletiva aos jornalistas que estavam na ANSOP que a classe que está reclamando de salários e da carga horária são os policiais da reserva e não representa a opinião dos policiais que estão na ativa. O pessoal que trabalha com a gente, o pessoal da ativa, o pessoal que está no nosso planejamento, esse pessoal está supervalorizado. E eu digo por quê. Veja, acabamos de anunciar a entrega de 18.700 novas pistolas que vieram da Itália. Pistolas Beretta, moderna, adequada, nova. Então nós estamos entregando equipamentos, nós estamos trocando a frota, os veículos. Até o final do ano, 90% da frota vai ser trocada. Veja, o governador anunciou auxílio alimentação, anunciou a diária esta jornada. Quero dar folga, pode vender a folga dele, é um recurso a mais. Então o pessoal que trabalha integrado com a gente, o pessoal da ativa, nós temos condições de dizer que eles estão sendo valorizados. Agora o pessoal da reserva, a secretaria, a cadeira da secretaria é muito pequena para isso. Após as reclamações, nós procuramos a porta-voz dos policiais militares, que já tinha conhecimento da declaração do secretário. Posso dizer que essa declaração do secretário de Segurança Pública foi uma declaração debochada, desaforada e mentirosa. É isso que a gente consegue entender nela, né? Ele acabou falando sobre coisas que não são verdade, ele acabou tentando colocar a sociedade contra a polícia militar, alegando que a polícia ganha super bem e que está valorizada, e desconsiderando dentro da secretaria, dentro do governo, completamente o material humano. Ou seja, se tem viatura, se tem arma, se tem uma estrutura, tudo certo. O material humano que é fundamental, ele não quer saber, né? Então repercutiu negativamente e isso foi literalmente um tapa na cara da polícia militar. Segundo a advogada, um novo manifesto está previsto em todo o Estado no próximo dia 29. Vai haver uma mobilização, sim, sem comprometimento ao trabalho de segurança e de socorro da população, não é uma paralisação, é só uma mobilização do pessoal que está de folga, e a gente chamando a sociedade civil para isso, sabe, André? Chamando empresários, autoridades, representantes de entidades, para que apoiem. Apoiem a polícia, gravem um vídeo, gravem um áudio, postem em suas redes sociais, dando esse apoio. A polícia precisa do apoio da sociedade. Apoiem a polícia, gravem um áudio, 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 gravem um á